O Porto de Itajaí, localizado no litoral de Santa Catarina, é considerado um dos principais complexos portuários do Brasil. São milhões de toneladas movimentadas a cada ano, em contêineres repletos de mercadorias como madeira, carnes congeladas, cerâmicos, papel, máquinas e acessórios, produtos têxteis e açúcar. Desde 1997, a gestão do porto é feita pelo município de Itajaí. Assim, a infraestrutura permaneceu pública, enquanto a movimentação das cargas ficou com a iniciativa privada. Passados quase 25 anos do início do contrato, um novo edital de concessão deverá definir se a prefeitura continuará ou não responsável pela gestão do complexo portuário. O assunto foi abordado durante a sessão da Assembleia Legislativa. O porto é a mola mestre das coisas que acontecem dentro de Itajaí. Nos últimos 30 anos, o PIB de Itajaí cresceu significativamente, resultado do trabalho do porto. Só no ano passado, foram 19 bilhões de reais em impostos federais que foram transferidos para a União, resultado do trabalho do porto. O porto transforma a cidade de Itajaí, o porto enriquece a cidade, enriquece a região e ajuda a distribuir renda. Por isso, o porto merece ficar sobre o comando da administração pública de Itajaí. Os portos públicos, eu tenho defendido a concessão deles para o setor privado, com uma boa agência reguladora que exija que o contrato seja cumprido, de acordo com o que a agência estabelece, ou melhor, de acordo com a concessão que o governo fará. E no caso específico do porto de Itajaí, eu questiono e me pergunto, e vou para esse debate, por que o porto de Itajaí tem uma eficiência muito menor do que o porto de navegantes, que fica do outro lado do rio, e que é privado. A eficiência, o resultado para a população de um porto privado é muito melhor, com custo menor, para a própria sociedade. Então, eu não quero dizer que o porto de Itajaí não possa continuar público, até pode. Mas vai ter que estabelecer metas para dar resultados para a população.